E como o anúncio do novo presidente da Petrobras foi feito ontem, depois do fechamento da Bolsa, o mercado segue apreensivo. As mudanças anunciadas na Petrobras fizeram as ações da empresa cair. A estatal perdeu 32 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. Isso tem um efeito político positivo na medida em que isso aumenta a popularidade do presidente, porque gasolina, diesel, gás mais barato tem um efeito direto no bolso do consumidor brasileiro, diminui o custo das empresas porque o frete não aumenta. Agora, quem paga a conta de toda essa confusão é o investidor, o acionista que comprou ações da Petrobras e que, de alguma forma, vai amargar um prejuízo. O Conselho de Administração da Empresa se reúne na próxima terça-feira para avaliar a substituição do comando na Petrobras. A aprovação final ainda deve demorar algumas semanas, mas como o governo tem 7 dos 11 votos, a tendência é que o novo presidente seja confirmado. Para especialistas, o que interessa para o mercado financeiro e também para os acionistas é saber como será conduzida a política de preços daqui para frente. Se ele vier com um discurso de manter a política atual de paridade de preços, o mercado poderá reagir de uma maneira mais positiva e o preço das ações da Petrobras até subirem. O Ministério de Minas e Energia estuda agora medidas para diminuir o impacto da alta dos preços e não deixar que eles afetem a vida econômica do país. Manter estoques reguladores, criar fundos de estabilização de preços e estabelecer um mecanismo de tributos que possa variar de acordo com o aumento do preço do petróleo ou de uma variação cambial grande. Este economista vai além e defende a criação de um fundo de reserva para evitar o desgaste político e econômico causado pelos reajustes frequentes dos combustíveis. O Brasil hoje, cada vez mais, vai ser um grande produtor de óleo. Então, quando você tem preços elevados do barril do petróleo, você arrecada muito royalties. Então, você poderia pegar uma receita extra do royalties, quando esse petróleo de aumento é elevado, e colocar nesse fundo. Quando o preço do petróleo for reduzido, que a volatilidade é tanto para cima como para baixo, você capitaliza esse fundo. Então, é dessa maneira que eu acho que você vai dar uma solução.